Olá queridos amigos, o nosso estudo continua, como é bom acordar cedo, logo de manhã e ouvir a voz de Deus, lendo a palavra. Ser uma pessoa inabalável e que se sente segura constantemente não é uma realidade muito presente no contexto do pecado em que vivemos. A vida é feita de altos e baixos, de vitórias e perdas, mas o confiarmos no Senhor, tendo a certeza de que Ele está no controle da história humana, podemos experimentar a sua paz, que é o que de fato nos traz tranquilidade. As famílias que viajavam para Jerusalém em suas peregrinações, avistavam de longe a cidade santa e os montes ao redor. Poder enxergá-la certamente trazia uma grande alegria, pois não apenas significaria que a viagem estava terminando, mas também que estariam na cidade onde estava a casa do Senhor. Era impossível para o povo de Israel não associar Jerusalém com a presença de Deus. O salmista, no versículo 2, declara que assim como ao redor de Jerusalém estavam montes que eram capazes de proteger seus moradores e a própria cidade, assim também acontece com o povo que tem o Senhor ao seu redor. Isso revela que por mais que nos dediquemos a viver de acordo com a vontade de Deus, ainda estamos vulneráveis diante das complexidades que a vida possui. No verso 3, inclusive, o salmista vai falar sobre os ímpios, um título que é frequentemente usado para se referir às pessoas que vivem na prática da maldade, trazendo tristeza e dor para os outros. Como então poderíamos permanecer firmes e assim não ser abalados diante da complexidade da ação dos ímpios? A resposta está justamente no pano de fundo da história humana, o grande conflito. Quando perdemos de vista que temos um grande conflito ao nosso redor e dentro do nosso próprio coração, da nossa mente, esquecemos que Deus está no controle. E Ele está no controle não significa necessariamente que tudo o que acontece está de acordo com a sua vontade, ou que é Deus que está promovendo e agindo dessa forma. Entretanto, diante da realidade do grande conflito, Deus não está apenas no controle, como também nada passa despercebido do seu juízo. No verso 4, o salmista nos recorda não apenas a justiça divina, mas também nos lembra da vontade de Deus para nós. A busca por viver uma vida baseada no que é bom e baseada também na retidão. Ao pensarem sobre o juízo de Deus, muitas pessoas consideram Deus agindo de maneira injusta, mas ao estudarmos a palavra de Deus, descobrimos que Paulo declara, por exemplo, em Romanos 8.1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois o juízo divino é em benefício daqueles que procuram viver os princípios do céu aqui na terra. Eu tenho uma sugestão para lhe dar. Leia o livro O Grande Conflito, de Ellen White, aprofunde seu conhecimento sobre este tema e fortaleça sua confiança no Senhor, o nosso Deus. Tenha um lindo dia, com a bênção do Pai Celestial.